Olá, vencedores, muito boa noite, Deus te abençoe, amém, graça e a paz seja na sua vida. Minha fidelidade não está à fenda, eu não troco, jamais. Fidelidade é uma coisa muito importante na vida do ser humano. Na vida de todo ser humano, a fidelidade é algo muito importante. A minha, eu não troco. Não importa quanto tempo eu vou demorar para chegar onde Deus quer que eu chegue, mas eu vou chegar e sem pressa. Fidelidade é algo muito importante na vida do ser humano, eu não vendo a minha. Eu não troco a minha fidelidade por nada nesse mundo, por preço nenhum. Minha fidelidade não está à venda, é o tema dessa mensagem. Minha fidelidade não está à venda. Eu não coloco preço na minha fidelidade, sabe por quê? A minha fidelidade custou o sangue de Cristo na cuia do cavalo. Portanto, eu não troco a minha fidelidade por nada. A minha não está à venda. Se a sua está à venda, aí, meu amigo, é contigo e Deus. É com você e Deus. Pois a minha, ó, vou estar sempre assim sorrindo, ó. Olha o meu sorriso, ó. Vou estar sempre sorrindo. Não importa a situação ou o momento ou a dificuldade. O importante é que a minha fidelidade, eu não vendo. Eu não troco por nada. Eu não coloco preço. Eu não coloco preço na minha fidelidade. A Bíblia diz assim, ó. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o tema dessa mensagem. A minha fidelidade não está à venda. Amém? Graça e paz. Amém? Amém?